O que é a comida? Você está viciada no Lechefe? Estou viciada no Lechefe. E a gente está num lugar gostoso que ajuda no que a gente vai conversar, que é o espaço aqui do terração do Lechefe, que eu sempre venho para esse cantinho quando não está chovendo. Mas a comida tem isso, né, Clariana? A reunião é importante e a comida deixa a gente mais feliz, se ela for prazerosa, né? Com certeza, Renata. A comida tem sim função no organismo, dá a sensação de felicidade, né, mexe com os nossos hormônios, toma comida bem feitinha, bem gostosa, bem saborosa, tem sim a função de nos fazer feliz. Isso culturalmente, né, em todas as regiões, principalmente aqui do Brasil, tem cada uma especificamente, tem essa coisa da regionalidade, enfim. Você pode perguntar pra qualquer amiga sua, pra qualquer telespectadora, qual é o lugar da casa que as pessoas mais gostam de ficar? Geralmente é a cozinha, né, por trazer afeto, por trazer lembranças, por trazer coisas da nossa infância, enfim. Comer é bom. E os cheiros, né, os cheiros também nos remetem a lugares ou a épocas, né? Então é importante mesmo, essa coisa, o cheirinho da comida nos remete a isso. E aqui no Le Chef, quando eu falei que a gente vai começar com coisas deliciosas, que realmente, eles concentram aqui, eu quis voltar aqui, e vou voltar mais vezes, né? Porque toda vez que eu volto, degusto alguma coisa, mas as pessoas falam, ah, mas o Le Chef é caro, porque tá, o nome é Le Chef, aí as pessoas falam, é de chefe de cozinha? É, mas não caro, é comida de chefe, mas é um restaurante por quilo, gente, é isso que é legal, acho que a sacada da Clariana foi essa, assim, de trazer uma comida com qualidade, muito saborosa e elaborada, só que num restaurante por quilo. Tirando o conceito dos restaurantes por quilos que a gente conhece, né? Não, Renata, até é engraçado que quando a gente grava, sempre no dia seguinte, ou até no mesmo dia, na mesma hora, elas ligam pra perguntar quanto que é o nosso quilo. E as pessoas se surpreendem, porque é super acessível, né? Ainda mais se sabermos por quilo, as pessoas podem comer o quanto quiserem e pagarem por somente aquilo que vão comer, e elas se surpreendem. É comum a gente chegarem no caixa e perguntarem, mas só deu isso? E a gente brinca só, né? E aí, assim, ela trabalha com festivais de comida, então aqui você pode dar uma volta ao mundo numa semana aqui no Lechefe, né? Então tem comida árabe, tem comida asiática, comida mineira, tem a feijoada, isso é legal. E assim, nesses dias dos festivais, tem outras comidas, ah, eu não gosto de comida árabe, mas não, que tem problema, aquele dia vai ter lasanha, um filé parmediano, uma outra, não é assim? Tem que ter, Renata, além das comidinhas que a gente faz nos festivais, tem que ter o outro tipo de comida pra quem não gosta, né? Ainda mais pra quem vem criança, vem idosos, enfim, nem sempre gostam dos festivais. Mas tem sim outras opções, até mesmo dos grelhados, das saladas, dos legumes, para as pessoas que não apreciam os festivais. Não, e aí eu falei assim que eu emagreci, ainda é porque eu tô viciada, né? Então, eu venho aqui sempre, ela não fala isso que você emagreceu no Lechefe, porque aqui é enlouquecedor das comidas. Mas, ela tem uma quantidade de saladas e de comidas saudáveis, não que as outras, não seja uma boa lasanha, um estrogonofe de lula, que aí eu não resisto, né? A feijoada, a própria feijoada também, pra mim, de sábado tem que ter feijoada. Mas, você consegue comer coisas muito boas e assim, você faz de uma maneira boa, né? Porque começam as saladas, as coisas que não engordam, depois, então, quando a gente vê o prato já tá cheio, você não precisa, né? Nem tanto das outras coisas. Mas, você come coisas que você não vai ter em casa. A quantidade e as opções diferentes que você tem pra colocar o seu prato e deixar ele mais saudável e saboroso, né? É, Renata, isso é legal a gente falar, que a gente trabalha sempre com uma variedade grande de alimentos, né? Principalmente as verduras, os legumes, as saladas, que é um pouquinho mais difícil as pessoas terem tanto gosto, assim, se alimentarem. A gente costuma variar bastante, decorar bastante, então, deixar a salada um pouco mais apetitosa, né? A gente até brinca que é mais gostoso fazer dieta aqui, porque acaba comendo coisas que não come em casa, né? Então, é difícil você fazer machixe em casa. Aqui no Lechefe, você encontra machixe. Até mesmo o que você gosta, broto de feijão, salada de grão de bico, salada de soja, enfim. Aqui no Lechefe, você consegue ter esse tipo de comida todos os dias. Então, você vai variando, né? Uma alimentação saudável, eu sempre falo que é uma alimentação colorida. E você vai variando de acordo com o gosto da pessoa. Agora, tem uma outra coisa aqui no Lechefe, muito diferente, que eu só vi em São Paulo, que é aquela estação que vocês têm ali do lado, das massas, que as pessoas... A gente monta a nossa massa, meu marido, ele sempre para ali, ele vai direto pra estaçãozinha. E com os recheios que você... e os molhos que você quiser, né? Essa é uma proposta diferenciada que a gente traz aqui pra Santos. Por quê, Renata? A pessoa escolhe a quantidade do que quer, os ingredientes que quer, o molho que quer, se quer integral, se quer a massa colorida, se quer a massa recheada, enfim. A gente tem uma variedade grande de massas que vai variando ao longo da semana. E os ingredientes também. Então, se a pessoa é vegetariana e quiser colocar só vegetais na massa, ela pode colocar e assim por diante. Então, a gente que pega um ingrediente só, a gente que pega 10, 12, 15 ingredientes na quantidade que ela quiser. E tem sido super sucesso, as pessoas têm adorado, né? Tem muita gente que vem direto só pra massa, porque é gostoso demais, né? Além de tudo isso, as coisas mais gostosas que tem aqui no Le Chef, que isso é o carro-chefe deles mesmo, é o prazer em comer, tem uma preocupação muito grande deles na qualidade dos alimentos e na higiene. A Clariana, ela, além de chefe, além de cozer, ela é nutricionista. Então, ela passa pros alimentos e pros funcionários a importância de você trabalhar com todas essas preocupações, né, Clariana? Porque você ter uma intoxicação de um alimento é muito fácil. Com certeza, Renata. Ainda mais em Santos, que é muito calor, tem o problema da questão da praia, enfim. As pessoas acabam comendo muitos alimentos fora de casa e nem sempre tem o cuidado, né? Então, muitas pessoas passam mal ou então se sentem muito, sabe aquela sensação de empachamento? A pessoa fala, ah, eu tô muito cheia. E na verdade, não é isso. Pode ser alguma bactéria que a pessoa tenha no corpo por estar se alimentando fora de casa. E não só fora de casa, em casa também pode acontecer diversos tipos de contaminação. Então, o que a gente fala? Tem que comer no lugar que a procedência dos alimentos seja boa, que você conheça, que você confie, que você leve sua família pra almoçar em restaurantes que sejam totalmente seguros. Como que você faz isso? Dá pra perceber, né, Renata? Pelo aspecto, se sente confortável depois. Tem vários clientes que chegam aqui e falam assim, ah, mas eu não me sinto pesado. Até perguntam, é porque não tem salito? Não, não é porque não tem salito. E sim porque é um alimento seguro pra se alimentar. Então, é importante sempre ter essa questão da higiene, de saber lavar bem as mãos. Até o preparo em casa, o manuseio dos alimentos, saber comprar. Enfim, fazer de tudo porque o alimento seja extremamente seguro pra ser ingerido. Não, é isso aí. Eu acho que a gente, eu comecei a falar dessas coisas deliciosas, né, que a comida nos faz sentido, essa sensação gostosa, prazerosa. Mas ela pode ser muito indesejável, né, e muito desfavorável pra gente se ela for ingerida de uma forma não correta, né. E às vezes a gente não percebe e tá ingerindo essas coisas. Então, vocês têm que pensar muito bem nisso. Aliás, a gente continua o nosso assunto hoje sobre essa questão da intoxicação e o cuidado com os alimentos. Você tem cachorro, Clariana? Eu tenho. Você dá ração ou você dá comidinha pra ele? A gente dá ração pra ela. Só no café da manhã que ela dá uma choradinha e meus pais acabam dando um queijinho branco, uma frutinha. Mas o ideal, a gente sabe que é só dar ração. É, porque também pode causar intoxicação, essa coisa de ficar dando comida toda hora, né. Ou então a gente dá ração, dá ração e vem sempre aquele, né, um pai assim, sabe, que quer dar outras coisas porque quer deixar o cachorrinho feliz. Esse foi o nosso assunto lá com a Margarete e o doutor Fernando, veterinário do Molecão, que a gente vai ver no próximo bloco. Mas enquanto isso, eu vou degustar aqui as delícias do Lechefe e a gente convida vocês pra vir aqui. Que fica pertinho da Carvalho de Mendoza, que quase esquina na Julio Conceição. Pedregou na costa, entrou na Carvalho e logo à direita. E outra coisa muito legal, tem estacionamento na frente. Então nem precisa, entra no estacionamento que tem convênio aqui no Lechefe, não é isso? Então é isso. Então venha pra cá e deixa a sua vida ser mais saborosa. E aí E aí E aí Obrigado.